O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba completou 60 anos em abril e para comemorar realizou uma grande festa com direito a diversas homenagens entre elas a inauguração de um busto do líder metalúrgico Wilson Fernando da Silva, o Bolinha Confira no Jornalismo Colaborativo A inauguração do busto do Bolinha deu início às atividades com a abertura do presidente do sindicato Ademilson Terto da Silva Esse sindicato continua a partir do companheiro Bolinha que na história que construiu perante esse sindicato continua sendo de luta, de classe e continua sendo um sindicato propositivo para a cidade de Sorocaba e para a nossa central Gratificante para mim, esse reconhecimento que eles têm dele Eu sei que o Wilson foi muito querido pelo sindicato, pelo companheiro dele Logo depois da inauguração do busto, houve o relançamento do livro Companheiros A Hora e a Vez dos Metalúrgicos de Sorocaba No momento como esse existem essas comemorações, 60 anos, o produto de um livro que reúne essa história que é uma oportunidade para que as novas gerações de trabalhadores conheçam o que as gerações anteriores fizeram e que saibam que os benefícios que existem hoje foram benefícios conquistados pelas gerações anteriores Então, vamos lá, vamos lá